Boa noite primeiramente né, sinto muito pela derrota de vocês hoje, me chamo Gabriel Mansur, sou repórter no Valorant Zone e queria começar perguntando sobre o fato de ser a terceira derrota seguida do MBR né, como é que você tá se sentindo nesse momento? Tinha muito mal, eu acho que a gente tentou mudar muita coisa, mudamos algumas preparativas pro jogo, tentamos mudar a forma de jogar alguns mapas e parece que a gente tá sendo um time no treino e outro time no campeonato e a gente, mesmo tentando arrumar, a gente tá com muita dificuldade, eu acho que é impossível se sentir bem com esse desempenho que a gente tá tendo no campeonato. Vocês ainda foram bastante competitivos no primeiro mapa né, mas acabou que apagaram mesmo no segundo, o que que você acredita que possa ter motivado esse apagão no segundo mapa? Ah, eu acho que são vários fatores né, quando alguma coisa acontece nunca é uma resposta simples, a gente deixou passar sim a split, a gente começava muito bem os rounds e finalzinho de round a gente já tem um pouco de dificuldade de fechar muitos problemas individuais, muitos erros individuais, que acabaram custando alguns rounds que consequentemente acabaram custando o mapa né, chegando pro segundo jogo, nada doçado pra gente, a gente não conseguiu mostrar nosso jogo, acho que alguns erros que estavam acontecendo na split, aconteceram de novo na brise, só que ainda mais e a gente simplesmente não conseguiu mostrar nada do que a gente trabalhou, simplesmente isso. Com a derrota de vocês hoje, o Brasil segue sem vencer no campeonato né, você acha que o fato da torcida estar desesperada por essa vitória, cobrando demais, pode estar prejudicando todos os times, o fator psicológico que tá pesando pra vocês? Com certeza é fator psicológico, mas não necessariamente só pra torcida, eu acho que a gente se cobra muito, a gente quer muito vencer, a gente batalha todo dia pra isso e não é só a torcida que tá cobrando, a gente também tá se cobrando, a gente também não tá feliz com o resultado. Perfeito, pra finalizar, vocês ainda jogam contra a Cloud9 né, e contra a G2, como se preparar pra esse jogo, com as costas na grade, precisando da vitória a qualquer custo? Vamos jogar como se fosse uma final, a gente tem que, todos os jogos, a gente tem que entrar como se fosse uma final, a gente tem que dar o nosso melhor, dar o nosso máximo, vamos treinar nos próximos dias, o pouco tempo que a gente tem de preparação, a gente vai usar da melhor forma possível, tanto rever em nossos erros, como tentar entender também, porque que esses erros estão acontecendo, porque são algumas coisas que a gente já conversa, são algumas coisas que a gente já aponta, alguns erros que a gente já sabe, e a gente conversa, tenta arrumar e simplesmente chega no campeonato, a gente não consegue colocar em prática, então, eu acho que vai ser muito importante a gente conseguir, tentar identificar a raiz, disso, mas vamos jogar como se fosse uma final mesmo, todo jogo é vida ou morte pra gente, então, é agora hora de buscar, mostrar o nosso jogo. Para o nosso jogo, vamos jogar, 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 vamos jogar jogar, vamos 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 jogar